Zanin, advogado pessoal de Lula, confirmado por Pacheco como a futura indicação para ministro do Supremo Tribunal Federal. É mais uma vergonha das inúmeras vergonhas que temos passado. Advogado pessoal, numa corte superior, num Supremo Tribunal, é o aparelhamento da justiça a favor de interesses de grupos específicos. Não dá pra aceitar. É um deboche. Escárnio. O Senado precisa rejeitar, o povo tem de se manifestar, pressionar. Vai livrar a cara de todos que já foram condenados, presos. Um advogado que fez tudo o que fez pra soltar bandidos realmente assusta. Cristiano Zanin no STF? Não!